Continua proibida a comercialização, importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, os chamados cigarros eletrônicos, no Brasil. A decisão foi tomada nesta quarta-feira de forma unânime pela diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após avaliação do relatório de análise de impacto regulatório sobre esses aparelhos para fumar, também conhecidos como vapes. A proibição já existe desde 2009, por meio de resolução da Anvisa, que cita a inexistência de dados científicos que comprovem a eficiência, a eficácia e a segurança no uso e manuseio de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. Uma das diretoras da Anvisa e relatora do documento, Cristiane Jourdan, ao ler o relatório, defendeu a manutenção da proibição desses cigarros eletrônicos no Brasil, junto com outras medidas regulatórias. Com tantos riscos envolvidos, autorizar esses produtos seria colocar em risco a saúde de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. O uso da DEF está relacionado a diversos riscos. Aumento de risco de iniciação de jovens e adolescentes ao tabagismo, alta potência de dependência, uso dual, toxicidade, danos à saúde pulmonares, cardiovasculares, neurológicos, dentre outros, ausência de estudos de longo prazo, possibilidade de impacto negativo nas políticas de controle do tabaco, risco de marketing e propaganda indevida desses produtos, como demonstrado em diversos outros países, e ausência de estudos que comprovem que esses produtos causam redução de danos à saúde, tanto no aspecto individual quanto coletivo. O relatório final, analisado nesta quarta, traz informações e dados sobre os possíveis efeitos, caso os cigarros eletrônicos sejam regularizados no Brasil. Durante a reunião, diversos especialistas e estudiosos do assunto levaram contribuições para o debate, entre eles o médico Drauzio Varela, que se diz ex-fumante. Segundo ele, o Brasil obteve destaque e vem sendo elogiado pela redução significativa do número de fumantes nos últimos anos, o que pode ser impactado com os vapes. As piores doenças que eu conheci na medicina foram causadas pelo cigarro. Surpreendentemente, nós conseguimos reduzir o número de fumantes de uma forma espetacular. O negócio da indústria ganha dinheiro, claro, nada contra. Mas eles tinham que repor essas pessoas que param de fumar e os que morrem por causa do cigarro. E aí inventaram o quê? O cigarro eletrônico. O que vicia o que é? Não é o alcatrão. O que vicia é a nicotina. Se a gente tiver uma forma de administrar a nicotina, nós vamos começar a prevenciar as crianças e os adolescentes, e eles vão ficar dependentes. A médica do Instituto Nacional do Câncer, Tânia Cavalcanti, destacou que pode ser desastroso se a venda de cigarros eletrônicos for permitida no Brasil, porque afetaria a política nacional de controle do tabaco, que tem contribuído para a redução de fumantes no país e no número de mortes em decorrência do tabagismo. Os DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar, são equipamentos com bateria recarregável e refis para utilização, sendo conhecidos por diferentes nomes, como cigarros eletrônicos, vapes, tabaco não aquecido, pods, entre outros. Com a decisão da agência reguladora, a próxima etapa deve ser o lançamento de uma consulta pública para a sociedade opinar sobre o uso desses cigarros eletrônicos. A Anvisa deve ainda definir como a fiscalização deve ser feita sobre a venda ilegal desses aparelhos no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.